Desde os anos 20, que era uma das equipas históricas do futebol português. E, finalmente, o Casa Pia Athletic Club, que chegava ao convívio dos grandes na primeira divisão. A primeira vitória dos Gansos, como são conhecidos, foi também ela histórica e memorável, o que foi a única em 14 jornadas do campeonato. Em março de 1939, e depois de nove derrotas consecutivas, recebeu no Estado do Restelo, em Belém, o Barreirense. E, finalmente, ganhou por 2 a 1. O encontro não foi espetacular. O jornal Sport, na altura, diria mesmo que o jogo teve só uma única virtude. Podia pagar o zero na classificação dos casapianos. Nesse jogo, as condições foram péssimas, com um vento muito forte. Apesar disso, o jogador do Casa Pia, Ramos Dias, foi o herói, ao bizarro, nesse jogo, que marcou a primeira vitória do Casa Pia. A aventura dos Gansos não foi fácil. Em 14 jornadas, obteve só esta vitória e sofreu 13 derrotas. Algumas muito pesadas, como os 10 a 0 frente ao Futebol Clube Porto, ou os 10 a 1 frente ao Benfica. Agora, passados mais de 80 anos, o Casa Pia está de regresso à primeira liga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho